Tem mais aqui ó Oi galera, eu sou o EasyGamer e tô gravando um vídeo pra vocês Hoje a gente vai fazer um desafio de uma batalha de construção Quem fazer a melhor casa da gânia? Então, quem fazer a pior equipe? Então antes de começar o vídeo, deixa o ex-jumprimento pro vídeo Tô com meu irmão aqui, o Lareza Lareza? Lareza? Então bora logo construir uma casa que já estamos prontos pra batalha de construção Tá pronto? Vai, um, dois, três e já Olha tipo, quem fazer a pior casa perde Pirataria não é brincadeira Pirataria não é brincadeira Eu vou comprar produtos falsificados, deixa você falar que você vai ajudar a sua família Durante o meu irmão É muito impacto Tu é doido e estranho Eu vou pegar uma de casa Depois eu vou colocar uma maldade pra ele morre E quer matar Olha irmão, olha que é minha casa Tudo é horrível Construi logo enquanto eu tô construindo a minha tia Já tô ganhando de ti Não, meu irmão Eu não quero batalha de construção, não Construa a outra casa, gente Não tá fazendo batalha de construção A gente tá construindo a casa nossa Sem batalha de construção Não, não é desse jeito Eu tô cavando, Ativa Por que tu tá cavando? É pra colocar o chão aqui Eu não quero que o chão seja o bloco de grama Pronto Agora a gente bota aqui Agora eu vou fazer a parte daqui da minha chata Tá, irmão Tá, construa logo que eu já tô construindo a minha aqui A gente tá fazendo a geração ao vivo aqui E quem sabe faz ao vivo Batalha de construção na Globo Essa é a batalha de construção na Globo Só que Eiras era Depois da novela Travessinha, né Tomara que chegue a outra Eu amo a outra Eu gosto de Travessinha Mas eu ainda tenho que aprender a música Vai na fé Vai na fé Vai na fé Com muita coragem A gente vai de pé Gente, sangue e francesa Não sei se eu tenho que aprender a música Vai na fé Cala a boca Cala a boca Construa logo tua casa aí Idiota Eu quero te contar uma coisa Na piada tua Pois você eu bebo um mágico no dia Eu atravesso o polonete de calça Entro de sapato no metrô em erupção Eu faço um assalto pra não roubar seu coração E a partir de hoje eu não quero mais roubar nem teu coração, viu É a tua pior coisa do mundo, viu Já era, viu Depois eu vou fazer a prazer da minha casa Vai logo aí Aí falta fazer a parte daqui da minha casa Olha Tomara que a Lisa Simpson apresente o Bom Dia Brasil, viu Tomara que uma da A minha casa vai ser desse jeito Ah, tá fazendo só Irmão, pode falhar isso Contra a minha foto essa ponta Vai ter meu amigo aqui Vai ter o meu amiguinho Meu amigo chamado Golem Mentiroso Por que é mentiroso, viu Não, o Golem é mentiroso É tu também mentiroso Só que não Enquanto isso eu vou botar meu tapete aqui De dormir Mas a primeira que eu tenho aqui Pega aqui Minha cama Cara, acho que não dá pra botar o computador aqui Faz logo a tua aí, cara Não, só tô vendo aqui Faz logo a tua É o seguinte, bora fazer o desafio Minecraft, mas não pode ver comigo Tá fazendo bonita aí, meu irmão Rato Tá fazendo bonita aí, meu irmão Então bora ver se vai ser a melhor casa ou a pior Se ser a pior Pede Se ser a melhor Ganha Irmão Sabe de ir online comigo Minha mãe diz Que eu não vou jogar online com você Que a minha mãe diz Não, não Tu não vai jogar offline, não Bora jogar online Até tua mãe chegar aqui Tua mãe É estranha pra sempre, viu Irmão Eu vou Quando for Com o meu Não, Lorenzo Continua a tua casa Que já tô gravando o vídeo aqui Só não quero que dá espaço aqui Acho que a janela não vou botar Porque Tá fazendo bonita Tá Deixa eu ver se eu boto Acho que eu vou botar bem aqui Porque se eu botar aqui nessa janela Eu vou morrer de medo aqui Eu vou botar bem aqui Acho que eu não vou botar janela Porque Gente, porque Aqui vai ser só Só um filhão E que eu vou acabar Sabe por quê? Vai Acho que Eu tava Com medo de De Dar louco Por causa do Homem de São Filmes E do Paramos de Telavision Ai meu Deus Vai ter um tapetinho aqui Agora Já vou terminar De bater a minha parede Ih caramba Esqueci de Botar aqui Deixa eu colocar aqui A cama Ih Se eu Esqueci de Colocar a janela Eu, Lorenzo Tu esqueceu De Cavar aí Pra colocar O teu O bloco no chão Aí a minha Já tá ficando bonita Já tô terminando Tomara Bora ver quem ganha É eu ou tu Bora ver Não, meu irmão Não posta a corrida A gente não tá postando a corrida A gente tá postando desafio Eu não gosto desse desafio Posso Tá Construa logo tua casa Que a gente não tá fazendo nada Sim Eu não sou mais teu amigo Mentira Tô é amigo sim Então Deixa eu sair daqui Ei, Lorenzo Vem aqui Não Vem aqui Não Talvez a gente pode Ei A gente não vai fazer A gente não tá fazendo desafio Eu não quero você Então o que vai Ah, então eu vou sair do mundo aqui, viu Ei, Lorenzo Eu tinha uma ideia pra ti Tu quer Tu quer ficar invisível Eu quero Mas você não me deixou Maior Eu olho com você Então pega aí O Lorenzo Ficou invisível Tu também não tá Vai, agora tu tá Eu não Eu não vou ficar invisível Porque Eu não posso fazer desafio Invisível Porque senão Não vai valer Vou fazer mais uma camada Aqui Pra ficar bem mais bonitinho Ainda não Só falta decorar a casa Eu não preciso decorar a casa Tu bota teu baú Põe tua fornalha Põe teu banco de trabalho Se eu não bota o cortador de pedra Não precisa fazer nada não Tá aqui 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 Tá aqui 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 Eu já vou colocar a minha comalha Primeiro eu vou colocar a minha A minha mesa de trabalho Bota de trabalho Não a mesa de trabalho Agora eu vou colocar a minha comalha E beleza, acho que eu não vou fazer a pibina, nem a piscina. Ai caramba. Eu não quero você Henrique. Eu saí perto do Henrique. Não quero mais o Henrique. É mesmo, porque eu gosto do irmão. Henrique, me dá aí favor. Tá bom, eu já vou ir para aí já Henrique. Eu já estou aqui. Ele vai chover. Não, eu já estou achando de noite. É que a pouco, pode ficar de noite, eu não vou aparecer para a cama, para a casa. Então, põe tua cama e de manhã, bora ver, notificou. Estou terminando aqui. E os próprios baús. Deixa eu ver, vou botar... Não, acho que eu vou botar baú grande, né? Vou botar bem aqui. Botar os trabalhos. E aqui eu vou botar um monte de diamante. Bora, eu vou dormir. Ah, meu Deus, tem um monstro aqui, né? Espera aí, deixa eu tirar a dificuldade aqui. Aí, pronto. Aí, pronto. Ai, meu Deus, esqueci de... Não, não gosto de... Tô fazendo... Ah, eu estou terminando, viu? Eu, Laurence, põe logo na cama. Bora ver no que ficou de manhã, viu? Ué, você põe na cama já. Cadê a batalha na cama? Já põe o quê? Cadê? Ah, já, então... Então, dorme logo enquanto eu vou fazer aqui... Minhas paredes aqui, né? Eu já não terminei a minha casa ainda. Vou botar mais uma camada de paredes. Ah, camada de paredes. Pronto. Irmão, olha a minha casa. Tá bem mais grande do que a sua. Bora lá, eu vou dormir. Eu já vou dormir. Bora, eu também. Ela tá dormindo? Tá dormindo. Tá dormindo? Então, bora lá, bora lá vendo o que ficou. Bom dia. Bom dia. Então, bora lá vendo o que ficou. E quem venceu foi... Eu! Eu mesmo! E eu? Perdeu porque tu fez a pior casa do mundo. E eu fiz minha melhor casa. Então, eu ganhei essa versão aqui. Eu ganhei essa casa aqui, viu? Cara, ganhei esse jogo, viu? Então, galera. Se vocês gostaram, se inscreva lá no canal. E ativa o sininho. E muito obrigado que vocês assistiram esse vídeo até o final. Siga lá no Instagram, né? Que a gente... Quer dizer... E a gente vai terminar o vídeo aqui. Porque o meu irmão já tá estressado. Porque ele perdeu o jogo. O desafio, viu? Então, eu ganhei esse desafio. Porque eu sou o melhor de todos. Eu fiz a melhor casa. E ele fez o pior, viu? Valeu, gente. E tchau. Tchau.